Bom galera, a gente chega pro décimo terceiro episódio aqui com o time da Juventus e galera, essa temporada já entra ali alguns milhõezinhos pra gente gastar aí já dá pra fazer um investimento bom aqui no nosso time que tá com 18 jogadores e infelizmente aí dois deles vão voltar aí em dois dias, né? seria só mais esse jogo aqui mas a gente não vai ficar segurando eles aqui não galera, pra jogar aí porque a gente só vai fazer transferência agora nesse começo talvez o Fábio Alemão aqui, ele jogou ali 28 jogos, né? teve uma nota mediana, tomou o cartão, fez dois gols esse Agostinho aqui também, dá pra ficar, né? argentino, ele que é lá do Banfield eu acho que dá pra manter eles dois aqui por enquanto, né? esse zagueirão Fábio Alemão e o Agostinho a gente vai contratar aqui galera, pelo menos, né? um atacante aí bom e um goleiro bom, né? na verdade a gente tá precisando até de dois goleiros porque a gente não tem reserva mas galera, a gente já tá aí algumas temporadas, né? no time aqui da Juventus se eu não me engano, essa é a terceira temporada, né? é algumas temporadas não, né galera? terceira temporada, o Kaká foi promovido em 2023 na segunda temporada estamos indo pra quarta temporada, né? já deu o Google ali, tudo certo a gente não tem goleiro a gente vai às contratações aqui pra ver o que a gente pode fazer, né? lembrando, o time do Corinthians aqui tem jogadores de 64 de força, hein? Roger Guedes, Maicon o time tá top se a gente quiser competir aí pelo menos uns 50 de força a gente tem que trazer pro nosso time aqui a gente, lembrando galera que vamos disputar aí a série B, né? do Brasileirão vamos mostrar aqui, ó Juventus tá ali, subiu junto com o Operário Remo e Brusque a gente que subiu campeão, galera depois de ficar aí uma temporada, né? na série C a gente subiu campeão, beleza? na terceira temporada e vamos aqui pra quarta a gente vai encontrar aqui algum jogador que esteja à venda que seja aí atacante, né? tem que ser pelo lado direito beleza? eu acho que até uma idade aí de 30 anos tá razoável tá certo? pra gente ir se formando aí, né? com o time só que os jogadores aqui estão tudo caro, né? olha só, 20 milhões galera, tem um aqui de 5 milhões e 800 mil 22 anos, hein? Júlio Prado lá do Aldax Italiano 55 de força vai evoluir muito, hein, galera? olha a diferença do Matheus Martins lá do Fluminense, né? mesma idade mesmo as características quase ali uma só de força a mais e tá valendo o dobro do valor opa, a gente já vai aqui nesse Júlio Prado, né? ver porque que ele tá sendo vendido ele que tá jogando tá fazendo gol, né? vai entender, galera será que ele vai querer vir aqui pro nosso time? boa! tá contratado então aí o chileno, né? Júlio Prado nosso primeiro aí reforço 5 milhões e 800 mil, hein? eu acho que ele vai valer mais aí na próxima temporada se a gente quiser vender, né? teria o Caio Jorge aqui só que 17 milhões é muito dinheiro, né? a gente já trouxe aí pelo menos um atacante bom eu acho que agora um goleiro aqui seria de bom tamanho, né? um goleirão aí qualquer lado já tá bom é... goleiro bom aqui eu já vou começar a olhar pelos preços aqui, né? tem esse Boris da Atalanta, né? 27 anos 5 milhões mas pra um goleiro é caro, né? 4 milhões nesse Eric Viveiros aqui também só que ele tem 28 anos talvez não seria aí uma opção tão boa assim, né? se a gente descer mais aqui, galera tem esse, né? 22 anos é o Branimir Boscovich lá do Partizan 3 milhões e meio eu acho que a melhor opção seria ele, né? os outros aqui por causa da idade, né? seria ele a melhor opção tem esse Fred 19 anos só que é o dobro do valor, né? a gente vai nesse Branimir Bradmir aqui, né? Branimir foi promovido aí no Partizan, beleza? comprado aí tranquilo sobra ali 14 milhões ainda pra gente gastar eu acho que essa compra aí, galera veio até menos do que a gente imaginava, né? olha só o Branimir custou 1 milhão e 600 mil já o Júlio custou 2 milhões e meio olha só, galera esse bug aí que ajuda muita gente não sei porquê, né? mas tá ótimo deixa eu só colocar aqui então o Branimir já entra ali ou o Buscovic eu vou chamar ele assim e o Júlio Prado ali também finalização em cabeceio vai meter gol aqui, galera galera, eu acho que o que dava pra mexer aqui no nosso time eu acho que eu vou devolver o Fábio Alemão trazer um zagueiro pro lado esquerdo e mexer também no meio campo ofensivo aqui o Cacá infelizmente vai ter que ficar aí no banco, né? porque ele é muito limitado ali 33 de força é bem pouquinho mas vamos ver o que o dinheiro dá pra trazer aqui um zagueiro pelo lado esquerdo que esteja pelo menos à venda aí até uns 30 anos nem que seja de passagem aí no nosso time, né? aqui já aparece o Mário Hermoso galera, esse Mário Hermoso aqui eu acho que era do Atlético de Madrid, né? tá vendo? era de lá, ó tá ali, foi pro Parma jogou com o Buffon será, né? não sei mas já seria um peso aí pra nossa camisa, né? pra Juventus a mídia já ia cair em cima de nós só que eu acho que o dinheiro que ele tá valendo 5 milhões, né? 5 milhões ali pra trazer o Mário Hermoso 5 milhões 30 anos de idade 54 de força é, não seria ruim, né? pelo valor, galera não seria muito ruim, não tem o Léo Andrade aqui do Marítimo também joga pelo lado esquerdo 49 de força 26 anos vai evoluir, né? 4 milhões e meio galera, tem o Alejandro Garcia aqui, ó 21 anos 2 milhões desarme cabeceio eeeh, galera aqui, ó investimento bom jovem, 21 anos eu acho que vamos trazer lá do Onsecaldas se eles quiserem, né? vender veio, galera tá aí, ó Onsecaldas então vendendo uma joia aí do futebol e a gente vai aqui no meio campo também ver se tem alguém pela esquerda que dá pra trazer pra substituir o Kaká, né? e tem aqui, galera 21 anos Aurélio Guerra, hein? 51 de força 2 milhões e 300 galera tá ótimo se ele quiser vir, né? veio, boa e ainda sobra 12 milhões pra gente ali, galera olha só 12 milhões e o time já melhora aí num nível muito bom, né? 4-4-2 aqui Aurélio Guerra entra ali no ataque no meio campo, né? ofensivo o Alejandro Garcia também já entra titular ali Bradmir e o Júlio Prado, né? todos aí titular eu acho que o Jean Mota aqui dava pra substituir também e o André Oliveira, né? já que o dinheiro está permitindo aí a gente já fica um pouco até com jogadores reserva deixa eu ver aqui, né, galera? vamos às compras novamente aqui, ó 30 anos de idade 30 anos é uma idade boa aí tá certo? a venda pelo lado direito meio campista vamos ver se a gente acha aqui alguém com valor aí, ó o Wesley Soares em 27 anos tá sem contrato e ainda tá custando 5 milhões e meio o Wesley Soares onde que ele jogou aqui, galera? eu acho que ele só jogou aqui no sem contrato mesmo, hein? vamos trazer aqui ih, galera não deseja vir pro nosso time beleza? fica aí então sem contrato, né? não quer jogar segunda divisão a gente vai atrás de outro aqui, galera outro que seja no caso meio campo ofensivo, né? então tem que começar aqui com armação ou finalização pra ser aí um meio campo ofensivo beleza? e aqui a gente já acha, né? o Constantin Brunner, né? Constantin Brunner armação e finalização 21 anos galera, a gente tá achando tanta joia aqui, ó ele é austríaco tá realizada a compra o Wolfsburg lá da Áustria, né? tá ali então vendeu aí o Constantin Brunner e a gente vai investir agora num lateral esquerdo será que a gente encontra alguém aqui? tem um tom aqui, ó 21 milhões só maravilha, galera vai ficar aí mesmo vamos ver quem vai comprar, né? e a gente desce aqui porque eu quero ver os valores, ó 3, 7 3 e 700 mil eu acho que aqui, galera dá pra trazer esse aqui, né? Kevin Dix Kevin Dix 47 de força ainda é pouco, né? se a gente for ver tem o Diego Mezzi aqui é 21 anos tá com 5 e pouco é, a gente tenta focar no valor e idade ao mesmo tempo porque aí a gente consegue até evoluir o jogador no nosso time, né? se ele evoluir no nosso time a gente vende aí tranquilo mais caro depois e até mantém aí pra futuros títulos, né? eu acho que dava até pra achar alguém aqui, galera pelo menos não, tem que ver um jogador aqui de pelo menos aí uns 48 47 vai pra cima porque o nosso nosso lateral já tem, né? mais ou menos isso e nesse valor eu acho que dá pra trazer esse aqui, ó esse Shaquille Shaquille Delos lá do Estoril ele que é francês, né? nosso olheiro foi lá na França a gente tem olheiro ali também em outros países, né? mas eu acho que o da França aqui é o melhor, né? cruzamento e marcação tá uma boa, né? 26 anos dá pra evoluir ainda o Shaquille aí a não ser que a gente ache jogador que não esteja à venda, hein, rapaziada? eu acho que dá pra procurar aqui, ó 24 anos aí jogador que não esteja à venda beleza? que esteja num valor até que considerável aí, ó dá até pra colocar aqui até 5 milhões, vai pra gente não gastar tanto assim e dentro desse valor já acha ali o Popa, né? 23 anos tem esse aqui, ó Adrian Belmonte do Boliviano, né? 50 de força 21 anos dá pra evoluir o Manuel José também eu acho que dá pra fazer uma oferta aqui, galera 3 milhões a Bel Lopes, hein? ih, do Real Madrid não vai vir nunca, né? também tem o Gino eu acho que eu vou nesse nesse jogador aqui que eu falei, ó o Belmonte, né? o Belmonte eu acho que já jogou no Brasil, hein? tem algum Belmonte aí no time brasileiro mas esse aqui foi promovido deixa eu ver aqui quanto que o time vai querer a gente faz uma oferta generosa aqui de 7 mil eles querem 5 e 7 ah, tá bom, né? 5 milhões e 7 mil beleza só 5 milhões a mais aí do que a gente pediu o time já melhora 100% eu acho que a 10 não vai estar mais com o Kaká, hein? vai estar com o Constantin, né? ele que é a camisa 10 ali agora beleza a gente só tem um goleirão, hein? acho que era bom contratar outro o time já fica ali com o Belmonte na lateral e o Constantin Bruner, né? já entra de titular mas galera só uma coisa aqui, né? ah, o Aurélio Guerra entrou aqui no lugar do Kaká, né? o Constantin é pela direita mesmo então o Aurélio Guerra ali entrou no lugar e o Constantin pegou a camisa do Kaká que agora é o camisa 20 aí, beleza? o time tá top juniores aqui que tem... ah, galera esqueci de mostrar pra vocês aqui, né? tinha alguns juniores já aqui e a gente nomeou eles aí, né? a gente nomeou Davi Luiz Gil Felipe Coutinho Casimiro e Neymar, né? a gente numerou nomeou eles, beleza? pra ter nomes conhecidos aí no nosso time no nosso elenco eles já estão com idade boa ali provavelmente vão evoluir aí nessa temporada mas eu acho que já dá até pra promover aqui esses jogadores beleza? deixar eles nos juniores não deixar aqui pra pegar a experiência o Gil já vem com o 21 ali, hein? se fosse a segunda divisão olha o Casimiro se fosse a quarta divisão, né? já seria bem melhor mas a gente vai pôr pra empréstimo aí o Coutinho com 19 de força e galera tem um monte de jogador nosso emprestado aqui é, rapaziada já tem um monte, hein? que vai voltar aí já vamos cancelar aqui também, ó episódio só de transferência isso aqui, hein? é, não a vaga no time de origem, né? esse era o meu medo aí mas vamos vender alguns aqui, ó goleiro a gente já tem um monte agora, né? só que nenhum serve aqui vamos emprestar de novo o Rogério Senna esse aqui a gente vai vender tá certo? vai lá pro leilão esse aqui não evoluiu, hein? infelizmente aí 19 de força só quem mais aqui, rapaziada? Thiago Silva tá ruim, hein? tá ruim vai emprestar de novo Davi Luiz de novo esse aqui já dá até pra vender, né? Savino Penha não, vamos vamos vender, galera vamos vender a gente vai ficar só com jogadores com nome conhecido emprestar aqui Casemiro Coutinho e Renato Augusto vai ser emprestado aí esse Rubem aqui vamos vender tá certo? tá vendido o Jonathan Fontane ali também vamos vender beleza? e o Neymar a gente vai emprestar aqui tá tudo certo aí Agostinho continua ali então na titularidade galera sobrou 8 milhões aqui 8 milhões ou dá pra gente investir no estádio que tem 17 mil ali pessoas, né? lugares daria pra gente investir aqui ou a gente contrata aí um atacante pelo lado esquerdo bom, né? porque o Maranhão aqui tá com 27 de força será, galera? que dá pra achar aqui um atacante pelo lado esquerdo até uns 5 milhões? deixa eu ver se tem, né? uma idade aí boa 28 anos pra baixo de uma força aí de talvez 40 e um pra cima dá pra gente encontrar aqui algum jogador deixa eu ver pela esquerda não, eu calculei errado aqui até 5 milhões aqui a gente já vê o Stefano Guidoli Guidotti ah, galera a gente acha alguns jogadores top aqui, hein? tem o Nicola do lado do Rosenberg ele que é sérvio Matheus de Medeiros também ali do Flamengo, né? tem o Kaique do Defensor Sport mas tá com 28 já eu acho que seria bom pegar um gringo aqui mesmo não tem nenhum jogador a venda aqui o que tá vendo é só isso aqui, né? Vite Rosada eu acho que vou trazer esse gringo aqui mesmo ó Nicola o Nicola que joga pelo lado esquerdo finalização em cabeceio o time vai fazer muito gol, hein? eles querem ali quanto? 4 milhões? beleza a gente paga a gente paga e já ficamos já até com o time top, hein, galera? o time tá top deixa eu ver aqui, ó o time tá legal o Nicola já entra ali olha aí, galera praticamente todos acima aí dos 50, né? de força somente o zagueirão ali o goleiro e os volante, né? precisa mexer mas eles vão evoluir o Chapuá tá com 22 anos e esse aqui, ó o Amatune, né? tá com 22 também então eles vão evoluir muito beleza? o Kaká vai continuar evoluindo quem sabe vai ser lenda aí no time da Juventus, né? e a gente já vai testar o time aqui, galera contra o Corinthians bora ver atacando pelas laterais deixa eu ver aqui, ó marcação e passe cruzamento e velocidade dá pra atacar pelas laterais tranquilo o Aurelio Guerra aqui é passe e velocidade armação e finalização vamos atacar aí pros laterais depois a gente vê o que que faz primeiro jogo é contra o Corinthians fora de casa a gente tá ousado aqui, hein? dava pra ir no contra-ataque o nosso zagueirão machucou quem entra aqui, galera no lugar dele? o Fábio Alemão, né? por enquanto tá por empréstimo aí é, galera a gente foi ousado demais aqui era pra ir no contra-ataque tarde demais galera olha a goleada que a gente tomou só no primeiro tempo, né? o time entrou usando o Nicola foi lá e fez o de honra, né? Alejandro, hein? tá no Corinthians que era do RB Bragantino Rafael Ramos ali o lateral Xavier, né? olha só, galera 5x1 é claro, né? não aceita a goleada a gente sabe ah, nem avisou tá contundido galera contundido vai ficar 7 semanas fora? 7 semanas ele veio do Onze Caldas jogou um jogo só ah não aí é sacanagem, né? depois que ele saiu o time só desandou vou ter que vender, né? vamos vender aqui ó, o Botafogo contratou e vamos atrás de um outro zagueiro aí pelo lado esquerdo fazer o que? a janela de transferência não fechou, rapaziada ainda não, né? é, vamos até aqui 5 milhões duro que nem mais temos, né? esse dinheiro aí duro achar um zagueiro com esse valor bom mas a gente acha galera aqui, ó Jacob e Bu e tem esse Luca Luca Stork aqui também acho que seria legal aqui trazer eles por causa do valor, né? que eles estão ali é, 3 milhões e 600 mil se eu colocar um jogador aqui à venda às vezes vai até mais barato, né? tem o Léo Andrade lá do Marítimo é, talvez venha mais barato Samuel, um Tinti galera desarme velocidade, hein? 31 anos só que não, né? 31 anos é muito já decaindo já aí a idade é, Adrielson lá do Paysandu desarme marcação Adrielson vai vir aí pro nosso time então compra realizada não sobrou dinheiro, né? por causa dessa contratação aí do Adrielson deixa eu ver aqui, ó histórico de transferência a gente comprou esse Alejandro aqui por qual valor, né? a gente fez muita negociação mas ele veio lá do Onsecaudas por 800 mil e saiu aí por 2 milhões, né? será que deu certo isso mesmo? mas tá ali, né? tá marcando isso aí beleza? nosso time tá assim então o jogador ele já entra, né? o Adrielson vai ser o titular vou escolher aqui numeração pra ele vai ficar ali com a camisa 4 e a gente vai jogar contra o Atibaia o jogo é equilibrado bora ver como o time vai sair, galera nesse último jogo aqui olha só, hein? o Constantin Bruner já fez gol o Júlio Prado aqui ainda não fez gol, né? o Nicolas já fez camisa 10 aqui vai bater, né? o Constantin que já fez um gol a gente vai ali prepara pra bola já que o Kaká não tá, né, galera? o meio campo continua aí no canto sem chance pro goleiro cabe mais, né? cabe mais pra eles também, né? 2x1 3x1, hein? Nicolas segundo gol se eu não estiver enganado aí beleza? 3x1 no Atibaia eu acho que cabia mais, rapaziada cabia mais porque o time do Atibaia a gente já ganhou deles várias vezes, né? então estamos ali no grupo 2 beleza? 3 pontos empatado aí com Mirasol e Bragantino os outros grupos estão assim tá certo? a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio galera, um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, hein? olha, o time já tá recheado aqui, hein? tá cheio de jogador o time é isso aí, galera um abraço valeu